Tudo bem? Meu nome é Rosely Germano, este é o nome do meu canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês como ativar o kefir de leite após ter sido congelado. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês como coar e como congelar o kefir de leite. Hoje eu vou ensinar a ativá-lo novamente para que ele possa fermentar e produzir o orgute. Vamos lá então? Bem, aqui está ele, eu tirei ele do congelador e passei na parte, eu tirei ele do freezer e coloquei ele na parte de baixo da geladeira, ontem à noite. Então hoje, eu, ele já está descongelado e já pode ser coado. Eu tenho uma peneirinha aqui, uma peneirinha de prástico. Ele solta uma aguinha porque ele soa depois que ele é descongelado. Como vocês podem ver, se você está pra ver direito, ele é uma colônia bem grande de lactobacillus. Aqui daria pra duas doação, porque basta uma colherzinha assim pra ele fermentar mais de 500 ml de leite ou até um litro de leite, dependendo da temperatura ambiente. Depois que você coa aquele leite, você joga fora aquela aguinha que ficou nele, aí você vai lavá-lo. Eu já lavei ele, agora eu vou colocar ele dentro de um vidro que já está esterilizado, que é este daqui. Já esterilizei com a água fervendo. Então, eu vou colocar ele dentro de um vidro. Agora eu vou colocar ele dentro. Olha só, agora eu vou pôr o leite nele, eu só vou pôr o leite para cobrir ele, não vou pôr mais porque ele vai demorar um tempo, talvez ele demore umas três trocas de leite para começar a fermentar mesmo, como ele estava fermentando antes. Por que? Por ele ter ficado congelado por bastante tempo, ele ficou lento, então eu não vou pôr o vidro cheio de leite, eu vou só cobrir ele, amanhã eu faço a troca de leite novamente, até ele começar a fermentar normal, aí sim eu vou colocar, posso encher o vidro até a boca que não tem problema. Eu estou pondo esse de caixinha, mas geralmente eu gosto de comprar, e é que eu não tenho agora, por ter ficado congelado, mas eu compro sempre o de vaca. O de vaca, esse aqui também é de vaca, eu digo assim, o de fazenda, né? Que as pessoas vendem puro, que você tem que ferver tudo. Então, agora eu já coloquei o leite. Agora eu vou pôr um papel toalha, um elastiquinho, desse zoom de prender cabelo, que a gente pode encontrar nessas casas de cosméticos. Puxo bem, certifico que está bem apertadinho, e coloco só a tampa. Não giro a tampa, só coloco ela. Por que eu tenho que pôr esse papel? E por que esse ali, esse elástico? Para que não entre nada, nenhum inseto, nenhum bichinho, por baixo da tampa, para que não venha contaminá-lo. Agora eu coloco ele no lugar escuro, de preferência dentro de um armário, e pronto. Ele já está pronto para começar a ativação. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê um like. Se vocês não gostaram, dá um dislike. Tudo bem, aceito também. E se vocês gostaram, faça os seus comentários. E também compartilhe com seus amigos esse vídeo. E é isso daí, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E... Tchau!